Por que a Rússia ainda não conseguiu derrotar a Ucrânia? Análise abrangente do prolongamento do conflito O conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, tornou-se um dos maiores conflitos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e durou muito mais do que muitos observadores previram. A Rússia, com seu poder militar significativo, era esperada para controlar a Ucrânia rapidamente. No entanto, a realidade mostrou-se diferente. Após mais de um ano de combates, a Rússia ainda não conseguiu atingir seus principais objetivos políticos e militares. Enquanto isso, a Ucrânia, embora tenha sofrido pesadas perdas, mantém sua capacidade de defesa e até recuperou diversas áreas ocupadas. O objetivo inicial da Rússia com a chamada Operação Militar Especial era mudar o governo da Ucrânia, controlar regiões importantes no leste e sul da Ucrânia e romper os laços entre o país e o Ocidente. No entanto, até agora, esses objetivos permanecem inalcançados. Esta análise irá explorar as razões principais pelas quais a Rússia ainda não conseguiu derrotar a Ucrânia, focando em fatores militares, estratégicos, políticos, econômicos e internacionais. Vantagens militares da Ucrânia 1. Defesa resiliente da Ucrânia Um dos principais fatores que ajudaram a Ucrânia a resistir à invasão russa foi o elevado espírito de combate do povo e das forças armadas. Desde o início da guerra, os cidadãos ucranianos demonstraram grande patriotismo e determinação em proteger seu território da agressão. O presidente Volodymyr Zelensky e seu governo promoveram uma campanha de unidade nacional, reforçando o sentimento patriótico e criando uma forte motivação de combate em toda a população. Além do exército regular, as milícias e grupos de voluntários desempenharam papéis importantes na defesa de cidades como Kiev, Kharkiv e Mariupol. O uso eficaz do terreno natural, como florestas, montanhas e rios, permitiu às forças ucranianas organizar linhas defensivas que retardaram o avanço das tropas russas. Segundo apoio militar do Ocidente Outro fator crucial para o sucesso da Ucrânia tem sido o forte apoio de países ocidentais. Estados Unidos, União Europeia e a OTAN forneceram uma quantidade significativa de armas e equipamentos militares para a Ucrânia. Sistemas de defesa aérea modernos como Heimers, Javelin e Patriot ajudaram a Ucrânia a enfrentar com eficácia os ataques russos, especialmente de mísseis e da força aérea. Além do fornecimento de armas, o Ocidente também auxiliou a Ucrânia no treinamento de suas tropas e na provisão de inteligência crucial. Forças especiais ocidentais participaram na capacitação de soldados ucranianos no uso de armas modernas, além de fornecer informações de inteligência que permitiram à Ucrânia antecipar os ataques russos. Isso criou uma vantagem tática significativa para a Ucrânia em muitas batalhas decisivas. Táticas militares eficazes Enquanto a Rússia aposta na guerra convencional, com grandes números de soldados e tanques, a Ucrânia tem feito bom uso de táticas de guerra assimétrica. O uso de ataques rápidos e guerrilheiros em áreas ocupadas criou dificuldades para a Rússia no controle territorial. A Ucrânia também utilizou eficazmente armas de longo alcance e sistemas de foguetes para atacar as linhas de suprimento russas, cortando o fornecimento de recursos e enfraquecendo a capacidade de combate das forças invasoras. Um exemplo notável foi o uso de drones para atacar instalações militares russas. Os drones Bayraktar TB2, fornecidos pela Turquia, foram usados com sucesso na destruição de tanques e sistemas de defesa aérea russos, enfraquecendo a capacidade de avanço do exército russo. Erros estratégicos da Rússia 1 Avaliação incorreta da situação Desde o início do conflito, muitos analistas militares apontaram que a Rússia subestimou a situação política e militar na Ucrânia. Moscou aparentemente acreditava que um ataque relâmpago derrubaria o governo em Kiev e que o exército ucraniano seria rapidamente derrotado. Contudo, isso não aconteceu. A resistência firme das forças ucranianas, somada ao apoio do Ocidente, colocou a Rússia em uma situação mais difícil do que o previsto. A abordagem da Rússia também foi prejudicada por informações de inteligência incorretas, com muitos no alto escalão do governo russo, não compreendendo plenamente o nível de resistência da Ucrânia e o alcance do apoio internacional. 2. Dificuldades organizacionais e logísticas das forças armadas russas Um dos maiores desafios que a Rússia enfrentou em sua campanha militar foi a falta de organização e logística. Embora possua um exército numeroso, a Rússia teve dificuldades em fornecer alimentos, munições e combustível para suas forças, nas linhas de frente, especialmente em áreas remotas como o leste e o sul da Ucrânia. Muitos dos ataques russos foram atrasados ou fracassaram devido a problemas logísticos. Além disso, a gestão das forças russas foi dificultada pela fragmentação e falta de coordenação em T. Ré, as unidades operacionais. Os comandantes superiores nem sempre trabalharam de forma coesa, o que resultou em uma falta de sincronia no campo de batalha. 3. Fraca, capacidade de controle territorial. Outro erro estratégico da Rússia foi sua incapacidade de controlar e manter os territórios ocupados. As regiões sob controle russo foram frequentemente alvo de ataques de guerrilha por parte das forças de resistência ucranianas. Isso não apenas enfraqueceu o controle russo, mas também causou grandes perdas em termos de pessoal e equipamento militar. As tropas russas encontraram grandes dificuldades em manter a estabilidade em áreas como Kherson, Donetsk e Luhansk, onde rebeliões e ataques inesperados ocorreram constantemente. Apoio internacional à Ucrânia. 1. Sanções e pressão econômica sobre a Rússia. Desde o início do conflito, sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e outros aliados da Ucrânia enfraqueceram a economia russa e sua capacidade financeira. As sanções incluíram restrições à exportação de tecnologia avançada, embargos financeiros e o congelamento de ativos de indivíduos ligados ao governo russo. Essas medidas não apenas reduziram a receita da Rússia proveniente de petróleo e gás, mas também limitaram seu acesso a suprimentos de tecnologias avançadas necessárias para sua defesa. Isso criou uma pressão significativa sobre a economia russa, forçando Moscou a redirecionar recursos de seus objetivos de desenvolvimento para o esforço de guerra. 2. Apoio econômico e humanitário do Ocidente. Por outro lado, a Ucrânia recebeu um forte apoio econômico e humanitário de países ocidentais. Bilhões de dólares em ajuda financeira dos Estados Unidos e da União Europeia ajudaram a Ucrânia a manter sua economia durante a guerra. Esses pacotes de ajuda não se destinaram apenas às forças armadas, mas também à reconstrução de infraestrutura e manutenção de serviços públicos essenciais. Além disso, organizações humanitárias internacionais têm fornecido à Ucrânia alimentos, medicamentos e abrigo para milhões de cidadãos afetados pelo conflito. Isso ajudou a aliviar a pressão sobre a sociedade e o governo ucraniano, ao mesmo tempo em que manteve o moral elevado e a estabilidade social. 3. Apoio diplomático e político A Ucrânia teve sucesso em construir uma forte coalizão internacional através de uma diplomacia ativa e habilidosa. O presidente Zelensky e outros funcionários do governo ucraniano participaram continuamente de fóruns internacionais, solicitando apoio da comunidade global. Como resultado, muitos países se posicionaram ao lado da Ucrânia, fornecendo não apenas apoio militar e econômico, mas também defendendo a Ucrânia, em arenas internacionais como a ONU.